Boa tarde a todos. Queria, pela ordem, cumprimentar o doutor Oswaldo, o doutor Robson, o doutor Jonathan, o doutor Alessandro, o doutor Coriolando, cumprimentar a todos os senhores, senhoras, e também cumprimentar a FEComércio e também a Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão de São Paulo, pela iniciativa de realizar um congresso tão importante, tratando de temas tão relevantes para o direito tributário. E, na verdade, organizado num prazo recorde pelo doutor Alessandro aqui, e a gente sabe muito bem de toda dificuldade que é isso. Bom, o tema que me foi colocado para tratar com os senhores hoje é a questão da guerra fiscal. Na verdade, também temos uma variante da guerra fiscal que será enfrentada pelo doutor Oswaldo, eu vou procurar aqui trazer alguns contornos, algumas premissas com relação à legislação que envolve toda a problemática da guerra fiscal, trazendo também algumas decisões do Tite no enfrentamento deste tema e deixando aqui alguns pontos também de reflexão para todos. Bom, para contextualizar, em primeiro lugar, a temática... Muito bem. Só lembrando, o ICMS é um tributo de competência estadual, que tem como base de tributação as operações de venda de mercadorias, também as operações com serviço de comunicação e serviço de transporte intermunicipal e interestadual. E, por ser até o imposto de competência dos estados, ele, na verdade, em alguns momentos, realiza operações de caráter nacional, ou seja, operações que iniciam-se em um estado e vão terminar em um outro estado da federação. E, justamente por isso, embora seja a competência do tributo de natureza estadual, ele necessita de regras, de estabelecimento de premissas e de um regramento nas operações interestaduais, o que faz dele também apresentar características nacionais de sua aplicação, de sua incidência. Lembrando também que o ICMS é regido por um princípio constitucional, que é o princípio da não-cumulatividade, justamente para fazer frente a essa neutralidade fiscal. Ou seja, as operações tributadas em uma operação anterior deverão ser compensadas, aquele tributo cobrado em uma operação anterior, necessariamente deverá ser compensado nas operações subsequentes, envolvendo também, inclusive, as operações interestaduais. Daí a necessidade desta neutralidade fiscal para não onerar toda a cadeia produtiva. Já olhando um pouco para o caráter nacional do ICMS, na verdade, compete aos estados uma reciprocidade na aceitação desses créditos gerados nessas operações iniciadas em um outro estado. Ou seja, aquelas operações em que houve uma transferência de mercadoria ou uma venda de mercadoria de um estado para outro, cabe ao estado destinatário honrar aquele crédito gerado pelo imposto recolhido lá no estado de origem. E também há uma necessidade, por esse caráter nacional do ICMS, de harmonização dessa legislação, porque, na verdade, são 27 legislações que tratam do imposto propriamente dito, mas necessário se torna que haja uma harmonização nessas operações interestaduais. também o ICMS, nem poderia deixar de ser, tem as suas regras básicas, as suas regras basilares, fundamentadas lá na Constituição Federal. E vale aqui assinalar para o tema que estamos tratando hoje dois pontos que me parecem bastante relevantes. Primeiro, que as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais são fixadas pelo Senado Federal. É uma obrigação do Senado Federal fixar essas alíquotas nas operações interestaduais. Também compete ao Senado Federal a fixação de alíquotas mínimas e máximas, se bem que, nesse contexto, não há aí uma obrigatoriedade como ocorre nas operações interestaduais ou na fixação das alíquotas nas operações interestaduais. E o ICMS também é exemplo de outros tributos. Em duas oportunidades, a Constituição Federal outorga competência à lei complementar para estabelecer regras basilares ou regras importantes no estabelecimento do tributo ICMS. Uma delas é aquela prevista no artigo 146 da Constituição Federal, que também regula todos os demais tributos com relação a prazo de prescrição, decadência, fato gerador, base de cálculo, enfim. Todas aquelas operações, todas aquelas regras emerentes a qualquer outro tributo. Mas o ICMS tem também, em um momento pela Constituição Federal, a outorga de competência a uma lei complementar para regular benefícios e incentivos fiscais concedidos para os Estados. E aqui não estamos falando mais daquela lei complementar do artigo 146 da Constituição Federal, mas sim de uma lei complementar específica para o ICMS. Que lei complementar seria essa? Na verdade, é a lei complementar 2475, editada, evidentemente, antes da atual Constituição Federal, porém, por ela recepcionada em face da regulação de toda a sorte e todas as regras inerentes às concessões de benefícios fiscais. Quando, colocando essas premissas, eu já gostaria de começar contextualizando ou tentando conceituar o que seria a chamada guerra fiscal do ICMS entre os Estados. Essa aqui, na verdade, é uma coletânea de várias discussões que se teve ao longo desse tema, e eu procurei aqui se identificar em um conceito de guerra fiscal do ponto de vista pragmático, mais pragmático até do que jurídico. Então, seria o que? O conflito entre os entes federativos decorrente da concessão de benefícios e de incentivos fiscais sem observância do previsto no ordenamento, com a finalidade de atrair empresas para o território do ente federativo concedente. Bom, partindo dessa conceituação de guerra fiscal, vamos agora um pouco olhar, olhamos a natureza nacional do ICMS, olhamos as suas características bases previstas na Constituição Federal, olhamos as outorgas de competências para as leis complementares, sobretudo aqui que nos interessa de concessão de benefícios, e vamos olhar agora um pouco do ponto de vista do benefício que diz a Constituição Federal. Temos no artigo 155, parágrafo 2º, 12G, um dispositivo justamente de outorga de competência, onde a Constituição diz que caberá à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Instituto Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais, e aqui eu chamo bem a atenção para essa terminologia, serão concedidos e revogados. A lei complementar 2475, recepcionada justamente para fazer voz a esse comando constitucional, estabeleceu que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados, aplicando suas exposições a qualquer outro incentivo ou benefícios fiscais relativos a esse tributo. E aí exemplifica algum deles. E o órgão que ficou responsável para a organização e deliberação dos Estados ao tratar de concessão de benefícios fiscais foi o Conselho Nacional de Política Fazendária, que tem, dentre outras atribuições, e aqui o que nos interessa é justamente essa, autorizar a concessão ou revogação de benefícios fiscais pelo ICMS. Só valendo lembrar que o CONFAS, ele é composto por representantes de todos os Estados, os secretários da Fazenda, via de regra, de todos os Estados, e mais um representante do Governo Federal. E as deliberações pelos CONFAS são com relação à concessão de benefícios realizadas e havendo a necessidade de um quórum unânime de votação, de deliberação com relação à concessão desse benefício, porém, não há um quórum unânime de instalação dessas votações. Na verdade, há a possibilidade, por maioria dos Estados, que se instale esse quórum de deliberação para as reuniões do CONFAS. Porém, vale advertir que, embora algum Estado se faça ausente numa deliberação na aprovação de um benefício, haverá uma possibilidade lá na frente, quando, da convalidação, de que esse Estado, ainda que não tenha se feito presente no dia da liberação, poderá vetar a concessão desse benefício. Então, não confundimos quórum de deliberação ou quórum de instalação com quórum de aprovação de um benefício fiscal. Vale lembrar também, mais a título de curiosidade, que, uma vez aprovado o convênio pelo CONFAS, os Estados deverão, no prazo de 15 dias contada a publicação, editar suas regras próprias para validade no âmbito de cada Estado da Federação. Aqui, já entrando um pouco nos requisitos, ou melhor, nas penalidades impostas pela Lei 2475, com relação à concessão de benefícios, então, estabelecemos aqui a regra pela 2475 de que, para a concessão de benefícios fiscais, necessário se faz uma deliberação unânime dos Estados. E, quando isso não ocorrer? O que prevê a 2475 como forma de pena àquele Estado que não tenha consolidado ou tenha percorrido o caminho natural da aprovação de um convênio? Primeiro, a nulidade do ato, concessor do benefício, e a ineficácia do crédito atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Aqui, eu faço um registro que nós vamos estar discutindo um pouquinho mais além, só chamando a atenção e pontuando o seguinte. A lei fala, a nulidade do ato é a ineficácia do crédito. Tem duas sanções aqui, nulidade do ato e ineficácia do crédito. Também prevê a possibilidade de que o imposto, a eventual legislação que venha a conceder um perdão ou uma anistia àquele imposto deixado de cobrar já por conta de um benefício irregular concedido, possa aqui ser reconhecido a sua nulidade. Explicando melhor, um determinado Estado concede o benefício fiscal à revelia do CONFAS, que amanhã será considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E esse mesmo Estado, como forma de resolver essa questão, baixa um novo ato normativo, no sentido de que todas aquelas situações em que ocorreram na vigência daquele ato normativo considerado inconstitucional, e que gerou, em tese, em tese não, na prática, não pagamento de imposto por conta daquele benefício, acabe concedendo aí uma remissão. Também esse dispositivo de acertamento, vamos dizer assim, poderá ser considerado nulo em face da Lei 2475. Também, outras sanções que a Lei 2475 impõe, e que não é bem dentro do tema que nos propomos aqui, mas é a questão de presumir a irregularidade junto ao Tribunal de Contos da União, e até mesmo, e aqui um ponto importante, a suspensão de eventuais repasses do Fundo de Participação dos Estados por conta da concessão de benefícios irregulares. Bom, vale aqui também, já tentando traçar um paralelo dentro desse contexto que a gente está procurando, dentro do prazo que nos foi concedido aqui, alinhavar os pontos principais, fazer uma pequena diferenciação com relação ao que seria um benefício fiscal e o que seria verdadeiramente um benefício financeiro. E esse ponto é importante porque a Lei 2475, ou melhor, a Constituição Federal, quando ela fala, ela otorga a competência à Lei 2475 para regular a concessão de benefícios pelos Estados, ela fala taxativamente de benefícios e incentivos fiscais. E aquela Lei 2475 que foi recepcionada pela Constituição Federal vai um pouco além. Ela fala de benefícios também financeiros. Então, na verdade, aqui é uma situação em que, embora recepcionada a Lei 2475, ela deve se conformar em face da Constituição Federal. Então, naquilo em que ela estabeleceu uma regra que vai além do comando constitucional, obviamente, não deveria ser considerado como recepcionado pela Constituição. Então, com relação a benefício financeiro, não há que se falar na aplicação das regras estabelecidas pela Lei 2475 e, sobretudo, pelo quórum de deliberação do CONFAS de unanimidade na concessão deste mesmo benefício. Benefício financeiro está fora do quórum de aprovação do CONFAS. Benefício fiscal está dentro do quórum de aprovação do CONFAS. E o que seria um benefício fiscal? Tentando sintetizar de forma bastante objetiva, bom, ele estará sempre vinculado ao imposto, sempre vinculado ao imposto, e concedido antes do pagamento deste imposto. Regra geral, benefício fiscal estaria dentro desse quadro. Já o benefício financeiro, ele não exige necessariamente uma vinculação ao imposto, mas sim à receita tributária, ou seja, ele vem no momento pós-incidência, no momento pós-constituição do crédito tributário, e está vinculado aos recursos orçamentários. Ocorre que, o que se tem visto na prática, são a concessão de benefícios que geram infinitas dúvidas sobre essa natureza. E se está diante de um benefício fiscal ou se está diante de um benefício financeiro. E essa dúvida é fácil de entender. Eu edito, por exemplo, um benefício fiscal com contornos de benefício financeiro e não preciso do CONFAS. Exemplos. faz a incidência do tributo em determinada operação, gera o crédito, gera o fato constitutivo, gera o direito ao crédito da fazenda e eu concedo um benefício financeiro para que o contribuinte pague aquela dívida tributária com uma carência de 10 anos. ou seja, ele vai começar a pagar dali 10 anos e mesmo assim se ele pagar eu posso fazer um cálculo pró-rata de tal maneira que se ele pagar à vista dali 10 anos ele vai pagar 10% do crédito tributário. Isto constituído lá há 10 anos atrás e às vezes até sem correção sem atualização monetária. Isso seria realmente um benefício financeiro? Talvez aqui dentro do estereótipo não há uma vinculação direta ao imposto? Não há? Porque de certa forma não há? Porque ele já foi constituído o crédito. mas é evidente que essa questão acaba sendo discutida no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito do próprio Tribunal de Impostos e Taxas na medida em que há aí um desvirtuamento da finalidade. Mas aqui a ideia aqui é só contextualizar benefício financeiro fora do CONFAS benefício fiscal dentro do CONFAS. Bom, agora já entrando um pouco nos tipos de benefícios. Eu vou passar rapidamente nos primeiros o que nos interessa aqui é tratar de dois ou três. Bom, a amnistia que implica um perdão da multa tributária, a remissão que é um perdão do débito tributário como um todo, a isenção e na isenção no caso do ICMS há de se considerar uma característica própria que o imposto havendo uma operação isenta implica em torno dos créditos tomados na operação anterior ou a não tomada de crédito nas operações subsequentes. E o que nos interessa mais para o tema de hoje aqui é tratarmos de dois tipos de benefícios fiscal, redução de base de cálculo e o crédito presumido com a sua variante de crédito otorgado. E a redução de base de cálculo basicamente é uma concessão que o Estado faz ao contribuinte, um benefício que ele faz de forma que ao apurar o imposto devido o contribuinte possa reduzir a base de cálculo daquela tributação e aí sim fazer incidir uma alíquota daquela operação própria. Eu trouxe aqui até um exemplo para tentar ficar mais fácil isso. Tem uma alíquota aplicada em uma operação de 12%, a base de cálculo do valor da operação real é de R$ 5.000, o Estado, portanto, deveria tributar 12% em R$ 600, mas ele concede uma redução de base de cálculo de 20%. Portanto, a minha base de cálculo não será de R$ 5.000, embora o valor da operação seja de R$ 5.000, mas sim de R$ 4.000. E aí eu faço incidir a alíquota de 12%, que daria um ICMS de R$ 480. Então, ao invés de pagar nessa operação R$ 600 de ICMS, o contribuinte irá pagar R$ 480. O crédito presumido em determinadas situações até matematicamente é a mesma coisa. Matematicamente, do ponto de vista do valor, deixar de ser recolhido. O crédito presumido consiste em uma otorga realmente de um crédito ao contribuinte, de modo que, quando ele é geralmente incidente nas suas operações de saída, então, quando ele realiza as suas operações de saída, aqueles valores em face daquelas operações de saída, eu dou um crédito presumido que pode variar de 20%, 80%, 90% daquele imposto que deveria ser pago ou que vai ser pago na operação de saída. E a sua variante em relação ao crédito otorgado é que, quando eu estou falando de crédito presumido, necessariamente, eu forço com que o contribuinte, ou faz parte da condição, da concessão do benefício, que o contribuinte renuncie a qualquer outro crédito e de qualquer outra natureza. No crédito otorgado, vai mais além ainda. além de eu conceder ao contribuinte um crédito presumido, também permito em determinadas situações que ele também tome outros tipos de créditos em outras operações. Tentando aqui exemplificar de novo, nós teríamos aqui, novamente, o valor da operação de R$ 5.000, onde nós teríamos uma base de cálculo de 12%, incidente sobre R$ 5.000, portanto, um ICMS recolher de R$ 600. O crédito presumido de 20% sobre o ICMS devido seria de R$ 120, sobre os R$ 600, aqui apurado na operação de saída, deduzido dos R$ 600. Devido, ele teria pago os mesmos R$ 480 que verificamos lá na hipótese de redução de base de cálculo. Ocorre que, o que difere a redução de base de cálculo para a concessão de um crédito presumido é que, na redução de base de cálculo, o Estado, ao permitir a redução na apuração do imposto, ele arca com a consequência daquele benefício que ele concedeu. o Estado concessor do benefício. Já no caso do crédito presumido, como, na verdade, se utiliza da base de cálculo real, e eu dou um crédito lá, presumido, que ele vai fazer lá contabilmente no fechamento das suas operações, para efeitos de emissão de documento fiscal, será destacado o crédito total devido àquela operação, sem considerar o presumido que será apurado nos livros próprios. Portanto, o Estado destino deverá honrar um imposto de R$ 600. O destaque na nota fiscal será de R$ 600. Lá, na redução de base de cálculo, o destaque do imposto será de R$ 480. Portanto, se essa mercadoria sai lá de um Estado X e vem para São Paulo, com destaque de R$ 480, São Paulo, pelo princípio da não-comunatividade, deverá honrar aquele R$ 480. Houve um benefício àquele contribuinte? Houve. Quem bancou a conta? O Estado de origem. Já no caso do crédito presumido é exatamente o contrário. A nota fiscal vem do Estado X para o Estado de São Paulo, com destaque de R$ 600. E quanto o contribuinte pagou lá para o Estado X na origem? Pagou R$ 480. E quanto São Paulo tem que honrar aqui? R$ 600, porque está destacado R$ 600 na nota. Então, temos duas consequências. O Estado X se utilizou de um benefício fiscal para atrair uma empresa para o seu território e, ao mesmo tempo, falou assim, São Paulo, você paga a conta. Eu dou benefício a empresa vem para o meu Estado e você, Estado de São Paulo, que pague a conta. O doutor Alessandro está aqui revoltado aqui do meu lado, mas ele vai ter oportunidade de contraditório. Aqui eu já tentei exemplificar, talvez podamos avançar aqui pelo tempo, mas, basicamente, aqui é a continha que eu falei aqui e está demonstrado aqui. A diferença fundamental é essa transferência do benefício para o Estado de destino. Bom, já chegando aqui, avançando um pouco, contextualizando o tema, já podemos olhar um pouco o que o Tite tem visto, o que o Tite tem entendido com relação a essas questões. Primeiro, para dizer o seguinte, hoje, no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas, nós enfrentamos as mais variadas situações de guerra fiscal, pertinência ao ICMS, e até mesmo em algumas situações a outros tributos, como IPVA, etc. De qualquer forma, os temas mais discutidos no âmbito do Tite são aqueles que envolvem transferência interestadual de mercadoria, é mais ou menos o que eu estava falando aqui do crédito presumido e da redução de base calca. Aquela empresa que tem um estabelecimento no Estado X e também tem um estabelecimento no Estado de São Paulo. E, quando ela remete mercadoria para esse estabelecimento daqui, ela tem um benefício fiscal lá, provavelmente, normalmente, de um crédito presumido, destaca na nota o valor da operação e o imposto que supostamente teria recolhido para o Estado X e o estabelecimento aqui de São Paulo, paulista, vai se acreditar na íntegra desse imposto destacado. E ela está recolhendo lá para o Estado X um valor menor do que aquele destacado na nota fiscal. casos típicos de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Outra variante de guerra fiscal é a mesma situação, porém, envolvendo não dois estabelecimentos de um mesmo contribuinte, mas empresas diferentes. É aquela empresa paulista que compra mercadorias de uma empresa sediada em outro Estado da Federação e que goza lá neste Estado da Federação de um benefício fiscal. Outra variante de guerra fiscal são aquelas decorrentes da importação. importação onde se concede o Estado um benefício fiscal como forma de atrair essas empresas que vão voltar para a importação. Talvez aqui, talvez não, eu diria por certo aqui, a mais nefasta das modalidades de guerra fiscal. Aqui, na verdade, vivemos uma situação de exportação de benefício fiscal, onde são punidas, primeiro, não só os fiscos, mas também as empresas nacionais. Bom, outro ponto também enfrentado, uma variante da guerra fiscal é aquelas operações com a Zona Franca de Manaus. E aqui, por conta de um conflito aparente que existe na Lei 2475, na Lei Complementar 2475. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela estabelece um coro unânime de deliberação na concessão de benefícios fiscais, este sim, recepcionado pela Constituição Federal e não questionado até o momento pelo Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, mas ela também estabelece, com relação ao governo, ao Estado do Amazonas, uma regra impeditiva de que se glose ou se conteste qualquer concessão de benefício efetuado pelo governador do Estado do Amazonas. E aí, cria uma situação bastante contraditória. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o governador do Amazonas, por seu único voto e pela exigência de um coro unânime de deliberação de concessão de benefício, possa vetar a concessão de benefício de qualquer outro ente federado, nenhum outro Estado poderá impedir a concessão de benefício pelo Estado do Amazonas, porque ele não precisaria, em tese, pela Lei 2475, de unanimidade na concessão desse benefício. É uma discussão que se tem no TIT, se esse dispositivo estaria sendo, sendo recepcionado ou não pela Constituição Federal. A outra questão, basicamente, já falei, é a discussão de benefício fiscal e benefício financeiro, que é o parcelamento do imposto concedido como benefício pelo Estado. E o quinto ponto é a guerrafiscal.com, que o doutor Oswaldo vai tratar em seus mínimos detalhes e repercussões. Já enfrentando aqui, eu vou me ater ao primeiro tema, que é a transferência de mercadorias entre estabelecimentos, trazendo as ponderações que os contribuintes formularam no âmbito da discussão dessa questão no contencioso administrativo e o que o TIT tem entendido, sobretudo, nas decisões da sua Câmara Superior. Aqui, só para delibitar o tema, relembrando, essas operações de transferência de mercadoria, na verdade, são empresas que produzem a mercadoria aqui no Estado de São Paulo. Essas mercadorias são remetidas a um estabelecimento desta mesma empresa sediada em um outro Estado da Federação. Portanto, normalmente, naquelas operações de alíquota interestadual a 7%, então, portanto, essas mercadorias são transferidas para o estabelecimento e saem a 7% aqui de São Paulo. Depois, elas retornam para São Paulo e, nesse retorno, se faz incidir uma alíquota interestadual de 12%. Mas o que ocorre é que ela tem um benefício fiscal lá de 11%. Ela destaca 12% na nota, quando essa mercadoria retorna para o seu próprio estabelecimento, aqui paulista, eles creditam de 12%. Mas ela, aquele estabelecimento lá do Estado do X, na verdade, recolheu 1% para o Estado. Essa, basicamente, é a contextualização desses casos de transferência entre estabelecimentos. Claro que nem sempre 12%, às vezes o benefício é de 8%, de 9%, mas chega até 11%. O Tite já realizou duas sessões discutindo essa temática, julgamos aí cerca de 500 processos envolvendo essa variante da guerra fiscal. Bom, o primeiro argumento trazido para debate no âmbito do Tite seria o sentido de que o Tite, ou melhor, o Fisco Paulista, ao glosar estes créditos tomados pelos contribuintes aqui, do estabelecimento paulista, ele estaria por vias transversas ou até mesmo explícitas, reconhecendo a inconscionalidade daquele ato normativo do Estado X que concedeu um benefício. E, ao sim fazê-lo, o Tite estaria exorbitando da sua competência porque estaria emitindo juízo de valor sob lei que não é do âmbito paulista, do lei estadual paulista. Mas, na verdade, o que os debates levaram à conclusão no âmbito da Câmara Superior de que, olha, eu não preciso nem olhar para a lei do Estado X para glosar este crédito. Eu fundamento a glosa destes créditos com base justamente na Constituição Federal, derivando para a lei complementar 2475 e derivando para a lei 6374, esta sim paulista, que regula o ICMS. Portanto, não necessito reconhecer nenhuma ilegalidade da lei promulgada ou do decreto pelo Estado concessora do benefício, mas aplico a legislação paulista, com seus fundamentos de validade na Lei 2435 e na Constituição Federal. Aqui eu trouxe os dispositivos, mas acho que a gente pode avançar. Segundo argumento trazido pelos contribuintes é que o Estado de São Paulo não deveria impor a glória de créditos, mas simplesmente contestar a condicionalidade dos benefícios fiscais concedidos sem aprovação no CONFAS por meio das ADIMs. Primeiro, antes até de entrar um pouco na questão da discussão do Tite, é interessante esse argumento da ADIM. Resolve? Eu responderia com uma resposta, uma pergunta. E resolve? Resolve, ADIM? É isso que nós estamos vendo por aí. Há dois meses e meio atrás, o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade de 14 atos normativos dos Estados, dos quais 10 já foram reeditados. em dois meses e meio. Mais do que isso, ainda que não tivessem sido reeditados, ADIM, por si só, resolve aquelas operações do passado? Resolve? Bom, primeiro, coloco isso para demonstrar que esse argumento de que ADIM é a solução para o problema, compete em algumas contestações. Que o Estado de São Paulo deva ajuizar ADIM, não temos a menor dúvida disso. O problema é que só ADIM não resolve essa discussão. E, quando a gente vai na 2475, eu procurei pontuar, quando eu li para vocês lá o dispositivo, há um conectivo E ali como penalidade para esse tipo de concessão de benefício. A nulidade do ato normativo e a glosa do crédito. Glosa de crédito não se faz via ADIM. Portanto, penso eu, pelo menos, e assim caminhou a jurisprudência do TIT, de que as duas situações, uma não se sobrepõe à outra. Na verdade, as duas formas de agir e de atuar convivem. A ADIM para resolver o problema normativo. E a glosa de crédito, o alto de infração, para solucionar aquelas questões já realizadas enquanto vigio aquele ato normativo inconstitucional. Outro ponto também que se alega aqui, acho que eu vou pular um aqui, é de que a glosa de crédito realizada pelo Fisco estaria violando o princípio da não-cumulatividade. Bom, falamos lá da harmonização da legislação a nível nacional, falamos da reciprocidade dos Estados, que os Estados têm que honrar o crédito cobrado em face do imposto cobrado na operação anterior, e tudo isso pelo princípio da neutralidade fiscal. Muito bem. O princípio da não-cumulatividade, pelo próprio comando da Constituição Federal, pressupõe o imposto cobrado na operação anterior. Agora, aquele imposto em que eu concedi um benefício fiscal de 11%, às vezes, do imposto devido de 12%, eu vou dizer que eu cobrei 12%, para legitimar o crédito tomado lá na frente na operação subsequente de 12%, atendia o princípio da não-cumulatividade. Quando São Paulo glosa o crédito, ele glosa com o fundamento de que esse imposto não foi cobrado na operação anterior. Nada, ao contrário, ele dá vazão ao cumprimento na forma como estabelecido o princípio da não-cumulatividade. outro ponto, também trazido pelos contribuintes e muito debatido no TIT, foi de que o Fisco Paulista não poderia ter gozado o crédito, dado que, de acordo com os princípios da não-cumulatividade, somente poderia impor 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 de ação nos casos em que haja isenção ou não-incidência. Bom, primeiro, acho que compete aqui um cuidado maior na análise do princípio da não-cumulatividade. Eu, pelo menos, faço uma leitura bem diferente do que se coloca mais às vezes com relação ao princípio da não-cumulatividade. Primeiro, é definir a premissa. O que legitima o direito ao crédito? É a entrada da mercadoria no estabelecimento ou é a saída da mercadoria no estabelecimento? Eu não tenho dúvidas, olhando outros dispositivos da própria Constituição Federal, que é a saída da mercadoria. Eu não tenho crédito na entrada. Eu tomo o crédito na entrada, que se convalida em uma operação de saída. Tanto que eu vou encontrar vários dispositivos nas legislações em que, se essa saída não ocorrer, em caso de furto, roubo, de alteração, eu tenho que se tornar o crédito. Então, pressuponho uma saída para legitimar aquele crédito que eu tomei na entrada. Esse é o princípio da não-cumulatividade. E aí, quando eu olho para a isenção e não-incidência daquele comando constitucional, o que ela está dizendo é o seguinte, que eu tenho o crédito na saída daquela operação. Eu me acredito na entrada, mas eu tenho o crédito de legitimidade pela saída. Porém, mesmo nas hipóteses de saída em que, seja por uma não-incidência, por uma isenção, eu tenho que se tornar o crédito. É exatamente o contrário que me parece que se apregou. Na verdade, eu pressuponho a existência de uma operação de saída. Porém, em duas situações, ainda que haja saída, eu não tenho crédito. Esse é o primeiro ponto. Uma forma de ver diversa o princípio da não-cumulatividade. A segunda questão, e a que me parece mais relevante aqui, é que nem isso está em discussão. Porque, como eu falo, as únicas formas de glosa de crédito é a não-incidência e isenção, ainda que eu veja o princípio da não-cumulatividade de outra maneira, mas nem chegamos a esse ponto. Eu pressuponho, antes disso, imposto cobrado. Eu não tenho imposto cobrado, porque eu estou discutindo isenção e não-incidência. Não foi nem cobrado o imposto lá atrás. O que estamos discutindo é uma glosa de crédito sem imposto cobrado. É isso que nós estamos discutindo. Mas é um assunto que gera toda uma discussão. Outro ponto trazido muito a debate, nessas casas especificamente de transferência entre estabelecimentos, é de que haveria de ter uma compensação. Porque, como eu tentei até passar para os senhores rapidamente, essas operações interestaduais de transferência, na verdade, a mercadoria já é produzida no Estado de São Paulo, vai para o Estado X, tributada a 7%, depois retorna a 12% com benefício de 11%. E aí, o que os contribuintes alegam? Olha, então, pelo menos, me desconte esse 7% que eu paguei quando mandei a mercadoria para lá. Então, ao invés de me glosar 11%, faça a compensação de 7% que eu paguei com 1% que eu paguei lá a 8%, vou pagar 4% aqui, me glose 4%. O argumento é muito relevante. O argumento é muito relevante. Reconheço que é. Há um fundamento jurídico fortíssimo para isso. O que aconteceu no TIT para esses casos? Faltou prova. Faltou prova. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, quando nós nos debruçamos para enfrentar esses casos, não havia, primeiro, nexo de causalidade entre a mercadoria que foi a que voltou. O contribuinte não conseguiu ou não se apercebeu de que era importante provar isso. Que aquela mercadoria de retorno era aquela que ele mandou antes. Primeiro ponto. Então, acho que o argumento do ponto de vista jurídico foi bom, mas foi mal enfrentado pelos contribuintes no âmbito do TIT. E agora, a grande maioria desses casos está em sede de recurso especial, não podemos olhar prova e toda a complexidade que envolve essas operações. não sei se culpa do advogado é talvez a incompreensão da matéria no momento em que a crise se instalou. O doutor Oswaldo vai poder dar uma pincelada nisso, que ele é expert nesse tema aqui, muito mais do que eu. Mas houve uma deficiência aqui. Aqui havia um argumento jurídico fortíssimo que não pôde ser sequer enfrentado por falta de prova. Outro ponto já invocado pelos contribuintes, esse já com menos problemática, mas é de que o comunicado do Cátio 36 não poderia ter glosado o crédito antes do comunicado do Cátio 36. Esse comunicado do Cátio 36 foi, na verdade, um ato baixado pela administração paulista, alertando os contribuintes de determinados benefícios concedidos à revelia do CONFAS e lá relacionou alguns, não era uma lista definitiva, nem tão pouco era algo constitutivo de algum direito. Era, na verdade, um comunicado. E se tentou defender uma tese de que, olha, toda a glosado de crédito levada a cabo antes da edição do comunicado não se sustentaria porque não... Não, a glosado de crédito não está fundamentada em comunicado algum. Ela está fundamentada na Constituição Federal, no princípio da não-cumulatividade, na Lei 2475 e na Lei Paulista também a 374. Então, esse foi um argumento também trazido lá no âmbito do TIT. E este aqui, eu geralmente deixo para o fim, é o último dos argumentos. O Estado de São Paulo, ao também conceder benefícios, não poderia glosar os créditos. Esse é um argumento, eu diria, em primeiro lugar, ele não é um argumento jurídico, mas ele nos incomoda como jogadores. Evidentemente que ele nos incomoda. Agora, para enfrentar o caso concreto, não temos como. Ali é uma glosa que não está condicionada a uma outra situação que não envolve o contexto daqueles autos. Vou deixar até esse tema para o Dr. Oswaldo falar também que ele vai falar dos benefícios, de maneira geral. mas o que eu posso dizer aqui a favor do Estado de São Paulo é que São Paulo mais das vezes se utiliza de benefício fiscal como forma de reagir a um benefício fiscal concedido lá no Estado X, como forma de neutralizar. A guerra fiscal está tomando proporções tão gigantescas que já estamos no benefício para neutralizar benefício. E aí vem um terceiro para fugir daquele que neutralizou o benefício que tinha concedido antes. Onde nós vamos parar, realmente, não sabemos. Mas essa é a política de São Paulo. E também São Paulo nunca se utilizou de um benefício, por exemplo, de redução de base de calo, ou melhor, de crédito presumido, jogando para o Estado de destino o ânus de bancar aquele benefício que eu aqui resolvi conceder para atrair uma empresa. Mas é um argumento de guerra fiscal, é um argumento mais de natureza política e que a gente espera que venha a ser solucionado. A gente tem essa expectativa. Por fim, deixo três pontos para a reflexão aqui do contencioso administrativo. Acho que essas questões poderão estar sendo enfrentadas no âmbito do TIT em muito curto espaço de tempo. Com o reconhecimento da inconstitucionalidade de alguns atos editados pelos Estados, e outros mais virão, o que começa a se discutir no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas e alguns temas trazidos pelos advogados é o seguinte. Ora, se o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional aquele benefício concedido pelo Estado X e não modulou os efeitos dessa decisão de declaração de inconstitucionalidade, portanto, estamos diante de um efeito ex-tunque, o Estado X terá que cobrar os créditos, ou o imposto que deixou de cobrar na época em que vigiu aquele benefício inconstitucional. é verdade. Bom, diante disso, se o Estado X vai ter que cobrar aquele imposto, esse crédito usado aqui se legitimou pela cobrança. Estaria satisfeito daquele princípio que tantos falamos aqui hoje, imposto cobrado, tenho crédito. Bom, se eu vou cobrar, eu tenho crédito. Argumentos, prós e contras. Esse tema ainda está se iniciando no âmbito do Tite. Mas, primeira questão, vai cobrar mesmo? Vai cobrar mesmo? No bojo desses processos, necessariamente, para começar a discussão, o contribuinte tinha que fazer prova de que foi cobrado a partir da declaração de constitucionalidade. Senão, não estamos nem na esfera ou na possibilidade de um terreno de discutir esses efeitos. Tem que ter a prova de que foi cobrado. Já vimos um convênio assinado com o Estado, com o Distrito Federal, para não cobrar aqueles impostos todos que deixaram de ser cobrados. Isso só legitima a glossa. É o efeito contrário ao pretendido. Resolve o problema do Estado, lá do Distrito Federal, porque ele tinha que cobrar e, por um convênio do Confaz, ele deixou de cobrar, mas não resolve o problema da empresa paulista e nem do Fisco paulista. Continua aqui o abacaxi para resolver. O crédito está glosado, ele, por convênio, está atestando o que já todos sabíamos, que o imposto não vai ser cobrado, portanto, eu não tenho o princípio da não acumulatividade, eu não tenho direito à crédito. na verdade, legitima a glossa e não o contrário, mas é um ponto que vai estar sendo discutido. Outra questão é, se cobrado, vamos partir da hipótese do cobrado, e se for cobrado pelo Estado, a partir da declaração de inconstitucionalidade, vai legitimar, vai esquentar esse crédito que foi glosado anteriormente? não sei, é uma discussão que também vai permear no âmbito do TIT. Aqui, um pouco com mais fundamento, reconheço, mas, não está ao contrário? Eu não tenho que pagar o imposto para ter o crédito? Aqui, estaríamos diante de uma situação inversa. Eu acredito para depois pagar o imposto e cair para a reflexão dos senhores. E, por último, lembrando que, ainda que o Estado de destino concessor do benefício venha cobrar esse imposto, ele está limitado ao prazo decadencial. Esses benefícios vigiram aí anos a fio. Anos a fio. Então, um benefício julgado inconstitucional hoje que vigiu por 10 anos, o Estado vai cobrar 5. Só que eu tenho uma glosa de crédito no Estado de destino cobrando os 10 anos. Ou seja, pelos efeitos da decadência, aquele Estado concessor do benefício jamais poderá cobrar o imposto que não foi recolhido por conta do benefício. De novo, aqui estamos diante do princípio da não-cumulatividade. Ah, jamais será cobrado? Jamais será cobrado. Então, você não tem crédito. no destino. Então, são pontos que fatalmente estaremos enfrentando em curto espaço de tempo em face dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu vou terminando por aqui. Acho que já me estendi além do tempo que já aglosou meu tempo. E só queria agradecer a todos. Mais uma vez, agradecer o convite da Fio Comércio, da OB, do Alessandro e me colocando à disposição de todos os senhores. Obrigado. 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 Obrigado.